E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos começar aqui então para a gente conhecer um pouquinho das minhas que eu também ainda estou conhecendo essas gurias gente né Como elas estão sempre no canal aqui com a gente Só colocar a legenda aqui cadê 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 E aí a gente começa a nossa live de hoje Lembrando viu gente semana que vem baby metal hein Ah é bem ah sim sim a mincho é amanhã né e a aranha é hoje aí já estamos comemorando é É então pois é Meu eu me perco pra caramba Porque o pessoal da indonésia eles mandam comentário para mim eu não sei se Se é hoje se é amanhã fico meio perdido que sair também até hoje Ah que ainda Kanami 33 Varem 30 ou 31 Ah tá mais menina ainda É então Acho que no site não tem Não sei se tem a idade delas lá né Vamos lá gente Vamos ver um pouquinho dessas meninas aqui para a gente conhecer um pouco mais delas Então É que você não pode ter por também Obrigado Pô, como toda banda oriental, cara, as minhas são super educadas, né? Já dá pra perceber isso daí. Agora, se eu não conheço o jeito delas, assim, nada. Vai ser a primeira vez que eu vou estar vendo alguma coisa das meninas aqui do Rolling Quartz. Imagine o pessoal daqui do Chachi também, não sei se o Rafa já viu aí, caracos, a galera e tal. Mas eu nunca vi as meninas conversando na entrevista até. Então vai ser a primeira vez. Vamos ver como é que é o jeitinho delas, né? Onde está que tá normal? E o que você está fazendo? Olá, a gente está teus de Roling Quartz! É isso aí, eu gosto! Eu acho que é muito importante. Eu acho que esse conteúdo é muito interessante. Mas você viu muito tempo? Sim, eu acho que é muito importante. A câmera é muito importante. Porque é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que não é muito importante. Eu não acho que é muito importante. Ledescoach quando realizou uma cura pra vocês. De novo, o da waiti? sou meu colega de sala da Claudão do nosso namorado. É uma pessoa que me parecia alguns músicos. Isso é um espaço que eu estarei. Eu tê-la, o maestro pessoal da Águilidade. Eu nunca me falava. Quando eu queira de rock, eu não sei quem eu, Eu falo muito que vocês não fizeram. Então, eu tenho o perfil dos homens que fizeram. Teste uma coisa que eu quero fazer treinosa, Em fazer uma cura de shows que... A gente tem que se levantar, a minha mãe se juntou com seus dois re kicked pra todos. A minha mãe sobre a Delete, o meu futuro, vai fazer o primeiro time em comparecer a gente. A A minha mãe de primeira de stilla... Tivemos que as nossas mudanças, nem estava aqui? É que eu estou com muita coisa, porque você está se acostumado. Então, um dia sabe, sim. Ali vai ficar com a roupinha, porque ela está acostumado para um um o mesmo de apenas, assim como se adaptou a roupinha. Tudo sinal, você tem a roupinha. A gente tá aqui no cantinho, né? Eu gostei, mas eu não gostei. A gente, a... A Young Young, cara, ela é muito bonita essa menina, velho. Ela é muito fofoquinha, a gente pegando assim, ó, de perfil, tudo, ela... A gente já tá muito fofinha, mas aqui vem ela aqui mais numa entrevista, ela conversando. Muito simpático, o sorriso dela, caramba, cara, que legal. Vamos continuar, chegou mais. Uau, tá gachotné. Tá gachotso. Sexy, 귀여um, carisma. Ok, 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 ok. Doeba, doeba. Gio, ho, dang, sexy, carisma e mais. Tato. Tato. Suíte. 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 Ela toda sem graça, velho. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Fãn da aniversariante, né? Kirin, 같은 거. Oh, 자랑 한번 하세요. 이거, 자영이가 그려진 거. Eu 만들었어요. Roling Coach가 어떻게 만들어졌는지는, 인터뷰에서 본 적이 있다만. Uau, Danilu. E aí, mano? Seems like it's always good with me. Yeah, like that. Um, so people do music that aren't doing music that aren't doing music that aren't all of the people that aren't? Oh, I'm not a writer. I never saw it after. I did. I was the best at school in school. Like the pen and sign. Yes, I did a print plan, and I was not doing that. Oh, that's cool. Gamers O que é essa era? Sua que eu amo Gose de rock é gamer Já é quase perfeito Eu gostaria de fazer Você gosta realmente de me chamar Eu gosto de me chamar Eu nem鎖 Eu não vim Eu não queria fazer isso Pela sua luz Pra gente acompanhar a live, vai ser legal, cara. Ah, mano. Ah, coisinha. Ah, coisinha. Puxa quadrinhos, menina gosta de game. Meio, cara, meio. Ué? Ah, desculpa. Ah, desculpa. Amsa é não, mas suá é gosta. Suá gosta. E aí? Agora, eu tenho que fazer um minuto. Não é? Eu sou, não? Eu nunca sou. Então, eu tenho que dar uma pergunta. A pessoa que tem uma pessoa que eu vou fazer, Ah, como ele tem uma pessoa que eu vou fazer. Ah, eu sou um mesmo. Ah, eu tenho um para o quê? Ah, eu estou de minha voz. Ah, eu estou de minha voz. Ah, eu estou de minha voz. Energiai Da영y é um nome A gente tem muito tempo A gente tem muito tempo A gente tem muito tempo Mas eu acho que eu vou fazer A gente vai me dar uma vez E a gente vai me dar uma vez Eu vou fazer uma vez Eu vou fazer uma vez Eu vou fazer uma vez Não estou com muito, então A gente vai ter muito bem Ailha é uma vez mais A boa ideia. A gente quer que eu tenha um estudo para tomar um pouco de água hoje, ou seja, para a gente que vai fazer aqui. Mas nós sempre somos orgulho. Todos nós somos e-mail. Nós não queremos ir embora. Está muito bem como bico e do sogo. É verdadeira, você é bem. Você dá a fazer sua presença, mas não dá pra falar em você. Você tem tempo que você tem tempo? Exatamente. Nossa, ela tem uma sorriso bonito nos vídeos, cara, ela que a minha... Mas a gente pensa... Mas a gente pensa... Mas a gente pensa... Mas a gente pensa... É. 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 Não é só isso, podemos. World dúvida. Eu fiz um projeto. Existe? Me? Como eu? Então o meu meu nome aí, o que eu estava? Quem eu estava, eu estava! Eu estou aqui na minha vida. Eu fiz todos os dois com o que eu estava. Ok, ok. O que você tem que se chama de futebol? Eu sou amador de futebol de focicinac. Ele é um gênero. Eu sou um jogador de focicinac. Ele tem que se ela quiser. É o que eu gosto. Então, pelo menos. É uma garota que tem uma cor que não tem de cor, ou seja, como muda. Mas se você fizer um cara que tem um cara muito bonito e bonito, não. Ele é um cara que tem de cor. Ele é um cara que tem de cor. Ele é um cara que tem de cor. Gente, eu não conheço de Pokémon. Vocês me ajudam aí. Eu não conheço de Pokémon. Ela fez uma cor. Ah, minha表inha. Hinda é assim. Aqui é uma cor. Boa, sacanagem. Eu acho que os meus amigos de Pokémon, cada um se lembra de um. A rarinha é o Glom. Eu não lembro dos Pokémon, cara. Me ajuda aí, gente. Quem assistiu Pokémon aqui, vai me ajudando aí. Pô, essas meninas é muito sujeira. Dá pra ver que são amigas mesmo, cara. Tira muito sarro uma da outra, cara. Muito legal isso aí. Pô, eu gostei delas, cara. Tô gostando bem delas mesmo. Nunca tive assim elas conversando. Muito simpáticas. Muito simpáticas. Boa, sacanagem, chama aridigum, velho. Esse é o cara, eu sou um gore-wang-já. Eu sou um gore-wang-já. Nossa, na época, cabelo azul, pode crer? Mas, quando eu sou um gore-wang-já, eu sou um gore-wang-já. Não, não, não. Eu sou um gore-wang-já. Isso é um gore-wang-já. Bom saber quando eu sou um gore-wang-já. É, eu sou muito fofa, cara. Esse Pokémon eu lembro. Eles pegaram os mais feios pra zoar, velho. Porra, essas minhas zoeira, cara. Que trolagem, velho. Nem pra pegar os mais feios, mas já te sacanagem. Olha só. E aí entre o Zayang é o Zorilil, e quem é o Zorilil. Ele também é muito simples. É muito pequena! Não é assim! É muito pequena! Ralei de vermelha toda a sala! Então ele é um marido, a coisa e Sorilil! E o meu e eu não estávamos todo de vermelha. E aí em branco, essa estrutura com um tipo, em torrecha! De qualquer uma fala nossa! Estou gostoso! A saudades! A saudades! O que é o que é que é o que é o que é isso? Olha só! Não tem pouco tempo! Mas você tem que ter um pouco mais forte. Nem se acho que não é. Não, nem se não. Nem se não. Não tem muito mais bonito e que não é. Então, eu acho que foi assim. Porém, eu acho que você não sabe. Ninguém tem um pouco de trabalho dela. Ideas que vocês têm uma ideia e o que é o que é um pouco maior. Então, eu acho que você tem um pouco. Então, você tem um pouco. Então, eu acho que você tem um pouco. e depois nós filmemos, nós nós temos que fazer a principal para o que nós fazendo depois nós ainda mais sås que nós estamos fazendo Eo que nós fizemos depois disso, eu já fiz algumas vezes aqui é esse tipo de grazamento que nós também fizemos aqui é o pessoal ponto de graça que nós fizemos nós fizemos e fizemos Então a phiência de fan lyrics você não nos dá? Não entendi,на mãe fala Eu tô me apaixonando por elas, cara. Caraca. Era que você falou, né? Era nerd pra caramba essas minhas. Eu tenho que ver mais coisas delas, cara. Gente, vocês acharem conteúdo mais dessas meninas de desenho, né? Aquelas com desenho, game, curtir tudo aí. Vamos compartilhando aqui de vez em quando. Mas eu gostei delas pra caramba, viu? Muito legal essas meninas, viu? Espero que venham pro Brasil também. Eu aceito, né? Eu tenho muita gente, então eu Quanto seja comparado aqui, eu normalmente me peço. Eu tenho muita gente, junto de aqui, não. Quando você planear não gosta do que eu, eu não a gente que eu, eu realmente não gosto. Eu acho que é muito maior, eu o grande. Ele é muito comprido, então ela é muito longa... Ela é muito grande, então ela é uma cara. Eu tenho muita gente que me acessou. Estou com ele! Quelquera de câmer que você gosta. Ah! Essa da série de trô FPS. Que vem a série de trôpit käyttuguês? Que tem um hip hop, trô tinha algum tipo de trôpit style. Que vem ao longo dela. Mas estávamos ouvindo o filme de trôpit. Que frequência se você pode mais ver com você? Você tem que um tipo de trôpitoso. Eu sei que o time de trôpitoso é diferente. Então eu queria que o time de trôpitoso dele, Na câmera minha duta não percebemos nada. Essa questão vai se perguntar. Alinha em dia e do outro lado da parte de vocês estão mais perto de quem está? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Sim! Não é o contrário. Sim! Mas ele está no contrário. A Worcester de Alhong 2, o Arhum 4, agora é a 2. Sim, não é. Uma, duas, três, quatro. Que assim? Quem P.R. preciseman também breaka-se? Não tem tempo pra nós, né? Um, eu... Eu tenho um! Eu tenho um só eu só tenho rosto Repou-me, mas eu tenho rosto Depois que eu estou ficando rosto Eowyn Mas ele é muito diferente Mas não parece que eu não parei? A senhora, um... Se eu acontecer com a presença, Eu acho... Pank-pank. Mas oinhões também são certos. Oinhões quando a Biko empateiam ele, oinhões. Boa noite, Drigo. Estamos juntos, mano. Seja bem-vindo. Boa noite, meu bróli. Estamos juntos. Então, podendo criar um maluco, eu até queroir uma presença. Então, a Jae Young, cara, ela, pelo menos nos vídeos, né? Ela faz aquela coisa bem séria assim, olhando pra tela e tal, mas já dá pra ver que ela tá totalmente, nossa, introvertida demais, velho, demais, demais. E elas já tão denunciando aqui, tá falando que ela é totalmente oposto, né, ela no palco de ataque, mas depois lá fora ela é toda fofinha, né. Ela é tão bonita, ela é tão fofinha, eu acho muito divertido, ela é muito divertido. É isso mesmo. Desculpa, mas muita coisa. Um filme sobre Blades, como assim, a gente tem o que me fez? É muito importante. Delaite. Eu acho que a equipe de uma coisa que você fez kiss, eu comecei com o filme, né? Eu comecei em que eu tivemos a primeira das reúne, a primeira das reúne, a primeira das reúne, eu tivemos a verdadeira. Então, o outro lado de mim vai ser o outro lado. É um momento de me dizer que eu nunca me lembro. Mas sempre nos dizes em que eu sempre, eles sempre nos dizes. Quando eu quero falar, eu quero colocar o que é a palavra, ou eu quero falar, ou eu quero tocar essa música, eu quero cantar na música, Então, eu vou fazer o meu editor pra ver, e eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer o meu editor pra gente, e eu vou fazer o meu editor pra gente. E eu vou fazer isso para a gente, e eu vou fazer a gente organizando isso. Legal, elas fazem como as minhas do Bandz Meish também. Bacana, eles são bem unidas. Então, elas também fazem a gente, e eu vou fazer o meu editor e o meu editor e o meu editor são todos juntos. Então, é muito bom. É muito bom. Eu acho que é incrível. Eu acho que é incrível. Eu acho que você vê que os membros têm talento. Então, em outras bandas, os membros de um grupo, todos os membros de um grupo, todos os membros, todos os membros, estão fazendo casos. Então, eu não sei como bateria, mas bateria, A guitarra é cheirar, né Eu sou muito melhor Tenho é muito melhor Eu fico principalmente Ficou apenas a uma parte dela Diferente ou a parte dele Eu gosto muito da música Então eu acho que o seguinte Jô e o Hen정 é o que se dividir? No outro lugar,我想 a galera Se trata também do jeito A gente ainda tem uma vez diferente Então eu tenho que me chamar de cantar Que eu estou fazendo isso A gente tem uma ideia A gente tem um vídeo que é um pouco mais bonito E você pode chamar de cantar? Chia-vou-la? Chia-vou-la? Você gosta de cantar? Você gostaria de achar um bêndo? O conceito tem que se o seu favorzinho, eu gostaria de fazer com a música que eu informe do que não é... Eu acho que eu gostaria de com uma dessa carreira, mas querem esse tipo de motossagem, potes expressão com a música. Eu acho que eu seria muito gostaria, porque eu gostaria de com a música que eu gostaria... Mas você pode ser bem bonito, mas todos podem ser um colombiano de colombiano. Ah, não é? Não é? Colombiano! 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 Ahil! Ahil! O que você gosta de cachorro? O cachorro é muito bonita, O cachorro é muito bonita, e muito bonita. É muito amoroso. Se você olhar para o cachorro, você vai ser a tia do cachorro. Mas Leonardo da Vinci é o cachorro. Nossa, ela é muito fofinha, cara. Todas elas são. O cachorro é muito bonita. Essa cachorro é muito bonita. Essa cachorro é muito bonita. Tem alergia de cachorro, então... Ah! Então, agora eu vou mostrar um a personagem em bair. O cachorro é bom? Então, eu não vou falar hoje em que porque... Porque eu vou pensar em cemais não, né? O cachorro é a tia dela. Você não começa com uma coisa... Muito mais de gestão. Essa dimensão é a tia que eu tô no futuro para sempre. Ah, você sempre sempre me vê coisas... Correcto. A tia que nós não se transformações. Como se transformou? Arum, como você pode mostrar como se transformou? Você se transformou as pessoas que não funcionam? Ainda não, a grande vida! A local? O que é um programa de rock? Eu acho que é algo que nós somos. Não é um problema. Mas eu acho que nós somos muito muito mais do que nós somos. Um programa de canal que tem uma forma que você pode mostrar como você pode mostrar como você pode mostrar. EPM em que estão lá em que estão diferentes. Foi muito interessante. Eu vou te ensinar muito. Como você quer�icaria quando você quer se descober? Então, eu vou te descober! A partir do momento, a pessoa e a minha irmã e a gente me mandou uma geografia a gente já foi deixando um gifar. Eu tive um gifar um gifar. Então, eu queria fazer isso aí. Vou falar sobre o tempo. Então, a gente já começou a fazer isso aí. Пока já chegou Então perdão pra ficar Ogilmente depois de ter perdão, Party pra ficar Depois de tudo E a fazer O qual é o seu papel? O dois é um dois É um um prazo Um a duas fãs Um estar no fãs É um ao mesmo tempo Um energetico Há-Pá-Pá-Pá-Pá-Pá-Pá-Pá-Pá-Pá-Pá-Pá A FO-Pá-Pá-Pá-Pá Não tem como, né? A Yonge, cara Acho que é todo mundo que vai ver Rolling Quartz Vai ver essa guria aqui tocando, vai reparar nela, cara Acho que o tempo é o jeito que sempre foca nela A maioria dos vídeos do Rolling Quartz Começa focando nela, né? Ela é fofinha, ela é bonitinha Ela é a idol do grupo Acho que as minhas devem até brincar com isso, né? Nossa, é muito delicada, cara E não tem como, ela é o carro-chefe Ela é muito ruim, né? Zornada a minha família Em volta a minha família Eu estava muito tentada Eu fui um para o maior estudo Eu falei, eu chamo de drums, mas minha mão não se imita Então, eu falei, é muito ruim Eu estou redoing e agora Eu falei, mas eu me senti проходizando Não fazia, não, não fazia E as minhas começaram Eu me senti a fazer uma fã para que não gostaram A gente se preparou Eu sei que a gente tem que deixar a gente E o exemplo que vai mostrar Eu perdendo Eu fiz um problema Eu cometa Eu me weteni Eu tenho um praia E eu acho que quando eu fiz a minha opinião, eu acho que é tão grande na minha opinião. A gente tem um comentário que vocês acharem que eu gostaria de falar com vocês. Então vamos fazer o vídeo. Daia DEM. Vamos continuar com a equipe. Obrigado por sua interesse, hermosa. Daia DEM? Por favor, não se preocupe. Nós hoje pela entrevista da entrevista, muito obrigada. e nós estamos aqui no programa de novo muito espero que vocês tenham gostado FIRE NAME I LOVE YOU nós vamos juntos juntos a gente não tem um produto que eu não tenho aqui aqui o meu nome é meu nome Aua! 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 Olha isso. Uau, eu tenho 10 anos. Sim, eu sou o Mariana. Obrigado por assistir esse vídeo... E até mais. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Pô, legal, eu gostei das minhas, cara. Bom, eu nunca tinha visto nada. Não sei se o Rafael já tinha assistido, né? Alguma coisa delas assim. Mas é legal, cara. Eu gostei das minhas, ela é simpática. Pra conhecer um pouquinho sobre elas